Aí o BT tava transmitindo um jogo com o dia, ele virou e falou assim Gal, vou te falar um negócio triste, velho Isso aí é gravação, porra Não é possível, velho, o cara tá, ele sempre tá no mesmo ambiente, tá sempre animação O cara tá sempre desse jeito, é impossível Esse maluco é gravação Pá, 10, 15 minutos depois entra a fancam, ele tá lá com a câmera dele, e aí ele escreveu porque num papel, sei lá o que que ele fez, não é gravação BT, seu comédia Tirou onda, caralho Aí eu virei e falei assim, mano